Bom, vamos adicionar agora sons aos nossos objetos. Vamos começar dando som para a moeda. Crie uma pasta chamada Sound. Clique e arraste todos os sons que eu irei fornecer para este curso. Com os sons na pasta, vai em Assets. Vamos ao Profabs, vamos selecionar a PRcoin. E o Unit trabalha com dois parâmetros de som. Um, que está em nossa câmera, que é o Audio Listener. E o outro, que é o Audio Search. Bom, como quem tem o código de coletar itens é o nosso personagem, nós vamos colocar o som de coletar moedas em nosso personagem. Clique em Add Component e selecione Audio Search. O nosso som, aparentemente, iniciará em duas dimensões. Em Audio Clip, nós não temos o som. Vamos em Assets. Abra a pasta Sound. Clique em nosso personagem. E arraste o som call em curto. Ok. Perceba que em Audio Search, nós temos alguns parâmetros. Play on Wake, significa que o som tocará assim que o jogo iniciar. Eu vou deixar desmarcada essa opção, pois eu só quero que toque o som quando o personagem tocar na moeda. Para que isso aconteça, nós temos que clicar com o direito no Collect Coin e selecionar Edit Script. Vamos adicionar um outro componente. O Get Component Audio Search. O que nós queremos que ele faça? Dê um Play. Fecha parênteses. Coloca um ponto e virta. Vamos salvar. Vamos deixar o nosso som em 1. Vamos dar um Play. Temos um erro em Audio Search. Vamos conferir. Bom, faltou fechar. Ok. Vamos salvar. Temos que iniciar abrindo e fechando o nosso Audio Search. Vamos dar um Play. Vamos esperar a Unity reconhecer que foi corrigido no Auto Generate Light. Vamos em Project. Vamos dar um Play. Vamos sair da linha de direção dessa caveira, senão o jogo irá parar. Ok. Podemos ainda colocar outro som. Perceba que enquanto estiver jogando, se você alterar aqui, você perderá a alteração. Vamos em Assets, apenas para testar outro som. Bom, vamos sair porque você sabe que se nós colocarmos em Play, o que nós alterarmos no jogo não valerá. Então, vamos clicar no nosso personagem. Na guia 5. Vamos trocar a moeda coin curto para Temos 2 coins curtos. Vamos ver que coin curto é esse. Vamos ver como ficará com esse coin. Vamos dar um Play. Está meio travado o jogo porque eu estou gravando. Bom, vamos deixar o primeiro coin. Vamos diminuir um pouco o seu som para 0,74. E agora vamos colocar uma música para o nosso jogo. Antes disso, vou mostrar para vocês uma opção de som em 3 dimensões. Colocarei a música nesta cruz. Vamos em Add Component. Selecione Auto Search. Vamos marcar a opção Special Blank para nós formarmos o nosso som 3 dimensões. Vamos colocar Play Always que agora eu quero que o som toque. Vamos arrastar Soundtrack para Auto Clip. Quanto mais distante eu ficar nesta cruz, menos eu ouvirei o som que sairá desta cruz. E, ao contrário, será o efeito inverso. Vamos dar um Play. Se você estiver assistindo a esta aula com fone de ouvido, você verá que o som terá várias alterações de direção. Vou me aproximar da cruz onde eu coloquei o som. Esse tipo de parâmetro de som de 3 dimensões serve muito para indicar onde está o objeto que o personagem deve perseguir. Quanto mais próxima a nossa câmera que está acoplada e o nosso personagem estiver do objeto que está com o som, mais alto ficará o som. Vamos nos afastar. Vamos remover esse Audio Search clicando com o direito no Remove Component e vamos colocar o som do nosso terreno em Main Camera pois ela já tem o Audio Listener. Então vamos clicar em Audio Component Audio Search e vamos selecionar Soundtrack e vamos manter ativo o Play on Wake. Dessa maneira o som ficará constante. bom, temos ainda vamos colocar este som é de um jogo chamado Red Dead deixa eu ver se ele está editado vamos clicar e arrastar para dentro da nossa regra eu também colocarei este som juntamente ao curso deixa eu verificar se ele está editado da maneira que deveria ok vamos colocar este som que eu colocarei juntamente ao nosso curso vamos colocar nessa cruz vamos em Add Audio Search deixa a opção Play on Wake vamos torná-lo três dimensões e vamos clicar e arrastar para seu componente de áudio agora vamos dar o Play e nos aproximar dessa cruz pois este som será um sinal de que nós estamos próximo de nosso objeto vamos dar o Play pois o esqueleto acabou parando o jogo percebem que o som fica mais forte quando nós nos aproximamos da cruz e o som agora parou por quê? nós temos que em Audio Search marcar Loop da mesma maneira que nós temos que marcar Loop para áudios que sempre permanecerão ativos marque Loop podemos diminuir para 0,59 a trilha sonora de nosso jogo vamos colocar vamos colocar um som 3D em nosso esqueleto Add Company Out Search vamos marcar a opção Load Play on Wake e torná-lo 3D vamos clicar e arrastar nosso Audio School School Sounds vamos em Add Company vamos clicar e arrastar Out Search vamos clicar e criar outro Out Search Out Search de morte quando o nosso esqueleto tocar no nosso personagem pois ele tem o script do fim do jogo selecione Write that Dead Desmarcar a opção porque só acontecerá quando o personagem quando o escrito entrar em contato com o personagem não precisamos da opção 3D neste caso vamos clicar em Fim de jogo Script Edit Script e vamos digitar Get Company Audio Search .play Vamos dar um Save dessa maneira ele carregará os nossos dois áudios mais um deles ele já está sendo carregado sempre vamos baixar o seu áudio para 0.77 Vamos testar os efeitos na aplicação de nossos sons Perceba que quando o esqueleto está mais distante do nosso personagem o som diminui o som de caveira vamos deixar o esqueleto atingir o nosso personagem Vamos dar um pause E vamos passar Para o próximo vídeo E vamos passar